e começamos com quem para alegrar o dia, calma garoto vai para a vida, já já, tchau calma nem sol de piranha vive o homem até que enfim mesmo, sei que eu não sabia mais doida, valoriza adiando ali pari vou show Piranha Trabalha, garoto Trabalha, descansar Sapura Irmão, não Que vai lá pro Valdir Olha o caldo, diz que o caldo é bom, né? Olha Olha aí, Valdir o caldo É porque não deu pra filmar, galera Olha aí Tem um caixa aqui, ó Deixa eu desenganar aqui, ó Deixa eu ver se Ah, aí Aí Deixa eu ver se Uhum Uhum Aí na piranha, ó Vamos ver se Se nada Nada, não Nada, não Nada, não Dá não pra trabalhar isso aí, não Eita porra Só fez cair, né, irmão Aqui parece um tucunaré É, é um tucunaré Não, não É pro mato, não É um tucunarezinho Eita Calma, garoto Roda aí um pouquinho Se cansa Vamos contar para os outros Calma, jovem Já mesmo Só deu tempo Caiu esse aí, viu Ficou legal no DVD, viu Uxi Quer ficar em casa Tá, pega Aí, ó Que é o tal do charuto Valoriza Vamos tirar ele aqui da Da isca Tá Tá bem ferrado Tá Pra vira Ó já põe aqui o o líder foi no dente mesmo piranha piranha põe o líder todo o maré está todo aqui não ia atrás dos ruínos lá mas como estava tendo uma ação aqui vim ver se era só piranha mesmo aqui parece um tucunário aqui faz tempo que bate mas não dá para trabalhar bem a isca pode ser que que na caída da isca eles ataquem será? vamos testar ver o que é isso aqui é isso que parece que enrolou a garateia lá tá bêba o que houve garota? é carra vamos testar no meio do canalzinho eita porra você vira aí vamos ver se ele ataca só recolhendo entro com o naré aí olha aí atrelou a isca não sei trabalhar do lado direito fiquei todo torto aqui tem que jogar mais pra ali pra poder trabalhar aí cadê? 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 opa eu não estava mais nem trabalhando pirambé tá porra o tamanho dessa bicha pra você que eu não estou com o naré agora viu? eita piranha do mulatinho viu? ei mulatinho agora eu te superei viu? essa daqui é graúda rapaz essa daqui merecia estar com a treina agora viu? pensei que era um topo no naré meu irmão vem cá calma garota rapaz parecia estar tão bem ferrada e agora deixa eu ir entrega pra Deus peguei e o medo agora aqui ela vem cá a miséria olha que está aqui embaixo da da cadeira do caiaque olha aí olha o tamanho dessa bicha 28 centímetros graúda viu? 28 centímetros é meu palmo tá ficando bonito aqui o cacho depois vou medir lá meu palmo pra vocês ver que é 28 centímetros dá quase meio quilo essa bicha aí não dá os 5 quilos da piranha do amigo nosso aqui não que pegou uma aqui no catu mas parecido cadê ele a ave dele era o que? 10 vezes maior do que essa daí que deu 5 quilos 600 10 vezes né 11 vezes e ainda tem uma quebra vamos jogar aqui vamos continuar aqui né o bom da pescaria está pegando aquela cabeleirazinha de leve nada que nos açude aí dois valdantas vai passar aqui pra pra me pedir um autógrafo dois valdantas é? é eu acho que é esse peste meio que anda de avião não o valdones o valdones que gosta aqui dessas áreas aqui do catu passa a tarde brincando aí de de voar não tem mais com o que gastar tá rico o homem vamos lá de novo no meio do canal que porra o que que houve? você não era assim rapaz será que é um tucunar é isso aí desse pra trabalhar um pouquinho aí vamos testar e a destrói ela não afunda muito mas o mato aqui é muito alto é não não vai dar pra gente ver o que aí não continuar remessando aqui no canalzinho aí no rio aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí não vai dar pra gente ver o que aí Que é pirae. Opa, calma garota, piranha, tá agressiva, pesou agora que engaixou, tava precisando de alguma emoção, né? Valoriza a piranha, peraí, não vai ir pra lá agora não, vamos ver se a gente pega mais uma, duas, o canhaque tem vontade própria, não dá pra botar o pedal, que o mato aqui é alto, é porque... Porque não dá pra ver, mas essa grama aqui, ó, tem um estufo embaixo, tem mais coisa embaixo. Encheu, encheu o lugar de botar, né? Agora fica aí mais a tua companheira aí. Não quero spinner, e também não quero aço, né? Aço mesmo. As casinhas aqui é show, viu? E tá cedo. Entramos agora. Show! E aí E aí E aí O que é isso?